Quando é a escuridade Tenha eu que caminar E gigantes enfrentar Sei que me sostendrás Aonde correré? Aonde não encontrarás? Com a luz me guiarás De Tu amor não escaparé Oh Senhor Se me caigo me levantas Hoje A mi lado estarás Tu amor Aonde falle não me deixará Graça que me rescatou Hacia o céu subir Ou irá a profundidade Tu gracia a Ti me encontrará Todo é parte de Tu plano Em meio do mar Quando me sienta a desmaiar Teus mãos me sostendrán Cerca de Tu coração Cerca de Tu coração Oh Senhor Se me caigo me levantas Hoje A mi lado estarás Tu amor Aunque falle não me deixará Tu amor Hacia o céu Me rescatou Me rescatou Me rescatou Oh, Senhor Con Tu gracia me rodeas Oh, Tu a mi lado estarás Tus promesas cumplirás Oh, Señor Me recuerdas que en todo lugar Tu a mi lado estarás Ante todo eres fiel No me abandonarás No me abandonarás No me abandonarás No me abandonarás